Tudo começa mais uma criança nasci meio a guerra E a chuva da vila já não limpa mais o tanto de sangue que caiu nessa terra Eu sou o olho da reencarnação, posso me tornar deus da criação Vou ser aqui, sou da destruição, com tanto ódio no meu coração Desde pequeno, tremendo, escondido, medo do perigo Esse é o nosso abrigo, fizeram comigo o que eu mais temia Mataram bem na minha frente a minha família E ainda por cima eu não sinto nada, já não conheço o amor Eu mesmo tive que enterrar meus pais, essa foi a minha primeira dor De porta em porta já se fazem dias, ninguém me ajuda e a fraqueza consome Se não fosse tibico ou não ia rico Eu teria morrido de fome Isso me marcou O ódio dominou E seja como for Eu farei o mundo conhecer a minha dor A verdadeira paz não pode existir Esse mundo amaldiçoado eu tenho que destruir Eu vou me vingar por tudo que sofri Vocês vão matar A dor nova vai cair, a piedade acabou Quando perdi tudo que eu amei Vem! Então conheçam a dor Vem! Vem! China tem sei Vem! Esse é o último aviso de um deus Então pense bem no que irá falar Pra que entendam os meus ideais Minha dor eu vou ter que mostrar Amores geram sacrifícios Então nasce o ódio e seu mundo se acaba Vejo desespero na sua cara Na onde eu matei a mulher que te amava E pra mim não foi nada Aca de suco sem uso da força Mudaram o mundo, era nosso objetivo Mas tudo isso foi em vão Depois que nós fomos traídos Ansô e Konoha armaram uma emboscada Para mim e os meus amigos E queriam que eu decidisse Entre a vida de Conan e Arrico Mas antes que eu pudesse dizer Sempre que lembro é tão difícil Pra que eu não precisasse escolher Meu amigo cometeu suicídio Ver isso me fez enlouquecer E agora nada faz sentido Tanto ódio desperta o poder Vejam a estátua de um monstro demoníaco Não consigo mais me sentir bem Então criei os caminhos de bem Mais que um homem, um deus me tornei Quanto tempo, Shiraia sensei Tanta coisa de você escutei E tudo não passou de um engano Seu pescoço no fim eu esmarquei Morra seu velho nesse oceano A verdadeira paz não pode existir Se mundo amaldiçoado eu tenho que destruir Eu vou me vingar por tudo que sofri Vocês vão matar Tua honra vai cair A piedade acabou Quando perdi tudo que eu amei Então conheça o ator Bang, bang Shira sensei Sete minutos Quem? Quem? Sid Nescastro nos beats Nerd hits Bem, pode crer Esse é o último aviso de um deus Então pense bem no que irá falar Pra que entendam os meus ideais Minha dor eu vou ter que mostrar Amores geram sacrifícios Então nasce o ódio Seu mundo se acaba Vejo desespero na sua cara Naruto eu matei a mulher que te amava E pra mim não foi nada A verdadeira paz não pode existir Se mundo amaldiçoado eu tenho que destruir Eu vou me vingar por tudo que sofri Vocês vão matar Tua honra vai cair A piedade acabou Quando perdi tudo que eu amei Bem, então conheça o ator Bem, bem Shira sensei Uma guerra cruel Espinhos pelo céu Vão acertar O único que pode não salvar E no meu último segundo no mundo Naruto eu vou morrer Por ti Mas agora eu posso Sorrir Pois meu destino escolhi Tudo começou Eu tinha quatro anos Decidiram que meu destino era ser selado Amaldiçoado Um pássaro em prantos Que pra família o principal tinha que servir calado Vendo constantemente meu pai sendo maltratado O ódio foi se aumentando eu não pude evitá-lo Se riacho o sequestro não tivesse evitado Meu pai não teria se matado Então tremei pesado pra não ser fracassado E o melhor da academia eu fui nomeado Pelos meus resultados no 9 colocado Junto com ele tentei por cá éramos liderados Em minha primeira luta Enfeitei a princesa Renata Ryuga Filha da realeza Não quero suas desculpas Você nunca vai entender O que é a tortura Viver preso e sofrer E na próxima fase Eu não imaginaria Que depois de uma derrota Minha vida mudaria É a letra do meu pai Eu chorava e lia Sua morte eu pensei Que nunca entendia Ali ele dizia Que foi por sua família Pra proteger com o nome Principalmente por mim Um sorriso eu abria Curei minhas feridas Os pássaros parecem voar felizes no fim Esse mundo vai girar E eu vou me libertar E o pássaro vai cantar Não deixai no amanhã Com meus olhos brancos Agora eu posso enxergar Toda a verdade Meu nome é Nefi Escolhi quando morri Esse é o preço da liberdade Tamo junto Sete minutos Sidney Scassio nos beats Pode crer Gênio do clã Yuga Sem precisar de ajudar Derroto qualquer oponente Que entrar na minha frente Um ninja avançado Sempre observado Por ter um poder tão forte Que ninguém compreende Derrotando inimigos Até mais experientes Provando no caminho De forma inteligente Até o café cague da areia Tem elogios a mim Merecitamente os vendei É o começo da guerra E eu tô preparado Pra proteger a terra Junto com os aliados Não importa o quanto custo Todos vou defender Nem que eu precise morrer Um ataque inesperado Sinto um gosto amargo Vejo o Rinata Protegendo o Naruto Cansado Não deixarei aceitá-los Esse é meu legado Morrerei para proteger Quem usa ao meu lado E serem libertado Do selo amaldiçoado Mas antes de partinar O que eu escuto Que eu digo Você é um Ryuga Sua vida não é só sua Morro feliz Por ter decidido O meu destino Hoje o mundo vai girar E eu vou me libertar E passar os agotar Não deixar no amanhã Com meus olhos Beacuga Agora posso enxergar Toda a verdade Meu nome é Nexin Escolhe quando morrer Esse é o preço da liberdade Pai Os pássaros voam livremente hoje Eles parecem tão felizes Finalmente entendi a liberdade De poder escolher a própria morte O próprio destino Pra proteger meus amigos Minha família E a minha vila Finalmente eu vou te encontrar, pai Uma guerra cruel Espinhos pelo céu Vão acertar O único que pode nos salvar E no meu último segundo no mundo Na noite eu vou morrer Por ti Mas agora eu posso sorrir Pois meu destino escolhi Esse mundo vai girar E eu vou me libertar E passar os agotar Não deixar no amanhã Com meus olhos Beacuga Agora posso enxergar Toda a verdade Meu nome é Nexin Escolhe quando morrer Esse é o preço da liberdade Sabe, muitos me conhecem Muitos já me viram lutar Mas ninguém viu o que eu vi O que eu passei E a minha Independência E autoconfiança Consequência de uma história Amarga quando criança Não sabem o que passei Pessoas ficaram para trás Hoje me tornei um sensei Que pra mim eram meus pais Embora você não aceite As coisas são assim Treinei pesado Com seis anos Já era um juni Sempre fui gênio da vila Sempre meu time Vencia Carrego pra minha vida Minato, obito e rim Tenho saudade do meu pai Um herói O que o passado tira de mim O presente constrói Hoje me vejo igual meu pai Um herói Me acho fraco E no fim a compaixão Só me destrói Mesmo assim eu morreria Pra defender a vila Quebraria regras Pelos meus amigos E quem não faria Nunca foi um ninja Pro resto da vida Visto como lixo O mestre assassino da Hamburguê Aquele que copia os mil jutsus Pela vila Eu morri O sexto Hokage Lendário Shinobi Kagashi Ataki O mestre assassino da Hamburguê Aquele que copia os mil jutsus Pela vila Eu morri O sexto Hokage Lendário Shinobi Kagashi Ataki Eu ensinei Mas aprendi com os meus alunos Sempre lutei com sabedoria Tipo Naruto Cabelo rosa Me ensinou Quer defender Sasuke Te entendo As mágoas Me fizeram crescer Dois ninjas morreram Quando meu pai morreu Dois ninjas se foram Quando o bito morreu Não preciso lavar Mais minhas mãos Eu perdoei Fui perdoado E o culpado Não fui eu A rim morreu Konoha deu Uma família Mais que um time Eu posso chamar de meu E ele cresceu Desenvolveu A força do time set Que pode ferir até um Deus Mesmo assim eu morreria Pra defender a vila Quebraria regras Pelos meus amigos E quem não faria Nunca foi um ninja Pro resto da vida Visto como lixo O mestre assassino Da hambúrguer Aquele que copia Os mil jutos Pela vila Eu morri O sexto Hokage Me chamo de fraco Mas eu sou Kakashi O ninja copia Acorreitado ao passado Hoje o sexto Hokage Lembrei-se desse nome Kakashi Ataque Vivendo e aprendendo Com a vida Sentindo dor Me chamo de fraco Mas eu sou Kakashi O ninja copia Acorreitado ao passado Hoje o sexto Hokage Meu plano era ser Hokage De Konoha Mas não foi isso Que aconteceu Abandonei minha vila Pra aumentar minha força Quem diria Que eu me tornaria Um Deus Meu nome é Madaruji Pelos meus irmãos e irmãs Pra cibia eu lutaria Se fosse pra proteger o meu clã Não tive apoio da minha família Eu vou criar o mundo que amanhã Todos vocês vão me agradecer Plano da lua É o Shariga Jurei a Hashirama que ele apaga Me chamarão de louco dentro da minha casa Finalmente libertei todas aquelas almas Mantenha a força de destruir a vila Como eu dou jutsu completo de celulas Esse espetáculo da vision de dez caudas Quero tomar sua estátua eu vou invocar Como Deus no céu o dareme tá quebrar Demorei pra achar o escolhido Demorei pra achar o escolhido Mas eu bolei o plano perfeito Pra controlar a mente e drop Pro ódio fluir dentro do peito Pro mundo inteiro se rebaixa a mim Eu teria que ter feito assim Manipula tudo só pra que no fim Vê ser o melhor amigo matando a rim Foi o bastante pra ele ficar do meu lado Pra treinar na gata Ensinar pra esse mundo Que a dor é o caminho da paz Meu plano era ser o Kaguete e Konoha Mas não foi isso que aconteceu Abandonei minha vila pra aumentar minha força Quem diria que eu me tornaria um deus? Yeah, yeah, olhe pra mim E não volte do Kuyomi Essa morte Yeah, yeah, irmada que sou eu Yeah, yeah, eu não corri Tô mais forte Só pra viver ao seu golpe Yeah, yeah, e me tornei um deus Matará Jaringá Matará Ineka Matará É o plano da lua Yeah Oh Sete minutos Sete nem escasso Eu não sei Escapei do Edotei Com meu olho vejo todos e são mais de mil No meio da guerra ninja ninguém me acertou Olhei dentro dos meus olhos e sinto um calafrio Obito é o traidor Sabia que eu não podia ser o portador Tadjubi então não me ressuscitou Vidas alheias valem mais do que a do seu criador Então seduz Faça jus As células que eu compus Me ressuscit Veja uma realidade que propus Akatsuki Buscaram os Jinchurik e bichus Pra verem um nascimento tão brilhante quanto a luz Yeah Vou defender a minha ideia até o final da minha vida Eu não vou desistir afinal eu sou do Zutihra Mesmo que eu morra tentando e não valesse de nada Nosso próximo encontro vai ser em campo de batalha Seus trocos me fizeram sangrar Mas eu sou imortal Você não vai conseguir matar O Zutihra matará Não importa o que vai me custar No fim vou completar O olho da lua Tudo que eu fiz foi pelo passado Será que é necessário? Hoje é todo mundo Só pra ter a paz Meu plano era ser um caguit e comorra Mas não foi isso que aconteceu Abandonei minha fila pra aumentar minha força Quem diria que eu me tornaria um deus? Yeah, yeah Olhe pra mim E não volte Do Kuyomi Essa morte Yeah, yeah Irmã daqui sou eu Yeah, yeah Eu não morri Tô mais forte Tô pra viver Ao seu golpe Yeah, yeah E me tornei um deus Mata Jaringá Mata E negá Mata Manga É o plano da lua Yeah Mata 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 Obrigado.